Pela primeira vez, os moradores da região do povoado São Pedro estão vendo uma máquina trabalhar nessa região que há mais de 40 anos estava esquecida. Quero agradecer a Deus e o doutor Zé Francisco e através dele foi que nós conseguimos essa estrada. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz. Nunca, nunca, e nem pensei que ia. Sim, agradecer o doutor Zé Francisco e o doutor Zé Francisco fez. A população estava há mais de 40 anos abandonada sem ver uma máquina trabalhando aqui dentro. E aqui estamos para graciar com a entrega dessa nova estrada que está em fase de acabamento. Prefeitura de Codó, cidade de todos. E aqui estamos para graciar todos.